A cerimônia de inauguração foi realizada no auditório do Hospital Regional Alto Vale, com a presença de autoridades federais e estaduais, diversas lideranças locais e profissionais da saúde, que em seguida visitaram a nova unidade da instituição. O setor oncológico é uma antiga reivindicação da população dos 28 municípios do Alto Vale do Itajaí. A unidade, que começou a ser construída há quatro anos, tem capacidade para atender 500 pacientes por mês para a realização de sessões quimioterápicas e cirurgias oncológicas. A partir de agora, os pacientes com câncer do Alto Vale do Itajaí não precisam mais viajar para Blumenau ou Lages para passar pelas sessões de quimioterapia. De acordo com o presidente da Fundação de Saúde do Alto Vale do Itajaí, que mantém o hospital, aproximadamente 200 pessoas por dia fazem esse trajeto. Nós temos ao nosso redor 28 municípios, cerca de 300 mil habitantes que serão por aqui atendidos e eu tenho certeza que da melhor forma possível. Então, significa muito, não só para o hospital, mas para toda a região. Eu julgo ser a obra mais importante no setor de saúde nas últimas décadas aqui realizadas no Alto Vale do Itajaí. 80% dos atendimentos feitos pelo Hospital Regional Alto Vale são pelo SUS, mas todos os meses a instituição gasta bem mais do que recebe de verba pública. Para compensar, o governo do Estado transformou esses gastos extrateto, não repassados ao hospital, em recursos para esta obra de infraestrutura. São quase 5 milhões de reais financiados pelo Badesc. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Aldo Schneider, do MDB, participou da cerimônia de inauguração e conheceu as novas instalações. Também estiveram presentes a deputada Ana Paula Lima, do PT, e o deputado Milton Obos, do PSD, que na década de 90 presidiu a comissão pró-construção do Hospital Regional Alto Vale e foi o primeiro presidente da Fundação de Saúde que mantém a instituição. Hoje é um sonho que se realiza, porque nós sabemos o quanto os pacientes de câncer sofrem. E aqui toda a instalação foi preparada, com os melhores critérios técnicos, já com toda a sala pronta para a instalação de um aparelho de PET scan. Então nós vamos ter um serviço de excelência aqui no Alto Vale, que vai ajudar a salvar vidas e diminuir um pouco o sofrimento dessas pessoas que infelizmente o câncer está cometendo. Essas pessoas se deslocavam ou para a cidade de Blumenau, que já havia uma grande população também que era atendida na região de Blumenau, ou iriam fazer o tratamento na região serrana em Lages. Então evitar esse tipo de deslocamento, fragilizando mais a saúde das pessoas, era de extrema importância sim colocar esse atendimento do setor de oncologia no Alto Vale do Itajaí. Por enquanto, o novo setor oncológico está funcionando com apenas 25% da capacidade e com recursos limitados a R$ 125 mil ao mês, repassados pelo governo do Estado, para a compra de medicamentos e pagamento dos profissionais. Mas a deputada federal Carmen Zanotto, do PPS, presidente da Frente Parlamentar de Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer, garantiu o credenciamento da unidade pelo Ministério da Saúde nos próximos dias, o que significa mais recursos para a instituição. Nós já estamos trabalhando, a última diligência que veio para o hospital foi na última sexta-feira. Nós já temos o compromisso com o presidente e ministro da Saúde, o ministro Ricardo Barros, acho que se todos os documentos estiverem absolutamente em ordem, até a próxima quarta-feira, ou seja, nesta semana ainda, deverá ser autorizada a publicação da portaria. Mas os serviços já estão em funcionamento, conforme determina o Ministério da Saúde. Agora é questão de, eu diria, de horas e dias para que rode o Diário Oficial e tenha, então, dentro do Diário Oficial da União, a habilitação de Rio do Sul, que é muito importante, não só para a população do município de Rio do Sul e da região, também para a população do Planalto Serrano, porque o tempo de espera, quanto mais serviços você tem no Estado para esse tipo de atendimento, você reduz o tempo de espera para os pacientes que precisam fazer as sessões de quimioterapia e o seu acesso também às cirurgias oncológicas.